Boa tarde para quem está participando aqui direto na sessão pelo canal do Anapark, boa tarde para quem está pelo YouTube. Eu sou Cristiane Guinanço, professora da FAU-NB. Essa sessão livre tem a intenção de compartilhar a experiência em assessoria técnica, com maior ênfase no DF, mas com uma parceira ilustre que vocês vão conhecer daqui a pouco. A intenção é darmos continuidade ao que apresentamos no Anapur de 2019, que foi um contexto em que tivemos uma situação muito favorável no DF, em que o Gilson Paranhos assumiu a presidência da CODAB, todos nós conhecemos o Gilson, muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando devem conhecer também, uma pessoa, um arquiteto, que teve um histórico de atuação na vida do IAB, e também acompanhou muito as lutas para a implementação da assistência técnica. Então, quando o Gilson entra na CODAB, se estabelece um cenário muito favorável de fortalecimento na implementação da ATIZ, em parceria com as universidades, faculdades do DF, com as entidades de classe, então, em 2019, no Anapur, nós compartilhamos o que foram as ações que se estabeleciam até aquele momento, e essa sessão livre agora, então, ela tem a intenção de dar continuidade a esse compartilhamento. Eu, na verdade, vou passar a palavra à Ludmila, foi ela que organizou essa sessão livre, articulou todos nós para viabilizar esse momento de compartilhamento, o nome dela não saiu na programação, mas ela é a coordenadora dessa sessão livre. Então, passo a palavra para a Ludmila. Obrigada, Ludmila. Oi, obrigada, Cris. Na verdade, todos nós estamos juntos nesse processo há algum tempo, então, é uma construção bem coletiva, a gente vai apresentar um pouquinho da experiência de cada um de nós, mas que, na verdade, tem uma via de mão dupla nesse processo. Eu vou começar fazendo uma apresentação, então, de quem vão ser os debatedores aí, e uma pequena contextualização do tema da TIS, a experiência técnica e habitação de interesse social, para quem está chegando aí e não conhece o tema um pouco mais a fundo. Está aparecendo aí a tela? Sim. Bom, então, nossa sessão livre, ela foi denominada Extensão Universitária para Assistência Técnica, Habitação de Interesse Social, Desafios e Potencialidades, né? A gente vai ter como apresentadores aí a Tereza e o Orlando, que vão falar da assistência técnica em ações urbanas, uma análise da experiência do DF. A Cristiane e a Patrícia vão falar da experiência do Atos, que é a Assistência Técnica para o Habitat de Origem Social. eu vou apresentar sobre o Morada de Luz, projeto de assistência técnica e habitação de interesse social. a Valéria vai apresentar atendimento comunitário na Universidade Católica de Brasília, e a Andréia vai apresentar o Adote Uma Casa, né? as ações urbanas, o Atos, o Morada de Luz e o atendimento comunitário na Católica, sendo do DF, né? e a Andréia, trazendo uma experiência do Espírito Santo, né? Ela tem sido aí nossa parceira na capacitação em assistência técnica e tem sempre compartilhado boas experiências conosco. Trazendo, assim, um pouco do porquê, né? da gente ter desenvolvido aí, ou buscar desenvolver a questão da assistência técnica aqui no DF, a gente tem dados aí de déficit habitacional que já são significativos no contexto brasileiro e que, né? no caso do Distrito Federal, tá acima aí da média brasileira, né? o valor que a gente tem pra déficit habitacional, né? quando a gente fala de ATINS, a gente fala de necessidades habitacionais voltadas pra inadequação, então não são necessariamente casas novas, mas como a gente não tem dados consolidados, pelo menos no DF, né? a gente costuma se basear aí nesses dados de déficit. E um dado muito importante é que, né? no contexto brasileiro, a gente tem mais de 80% dessas famílias em déficit com renda de até 3 salários mínimos, né? E essa renda é justamente a que vai ser atendida pela Lei Federal 11.888, de 2008, né? Ela tem uma recepção no DF, mas que, na verdade, traz os mesmos conteúdos, praticamente, só recepciona no DF, né? E que vai assegurar famílias de baixa renda, considerando aí até 3 salários mínimos, assistência técnica, pública e gratuita. Isso incluindo tanto a parte de projeto, quanto a própria construção, a obra. Esses serviços, conforme a própria lei, podem ser oferecidos por profissionais profissionais da área de arquitetura, urbanismo e engenharia, que atuem como profissionais inscritos em programas de residência acadêmica, em arquitetura, urbanismo e engenharia, ou em programas de inspeção universitária, que são as experiências que nós vamos apresentar hoje, né? A assistência técnica, na própria lei é colocada que ela deve acontecer mediante apoio financeiro da União, com repasse para os estados e municípios, mas também com a previsão de outras fontes de recurso, garantindo sempre aí o atendimento público e gratuito. No contexto do Distrito Federal, a gente tem, então, aí o marco, que é 2015, quando foi, como a Cris colocou, implementado aqui no DF, na Companhia de Habitação, na CODAB, a ATIZ como serviço público e gratuito, a partir dos forços de assistência técnica e de uma equipe, que hoje é uma diretoria, que atua especificamente com a questão da assistência técnica e não mais só a questão da produção nutricional, como era até então na Companhia. Em 2017, muito a partir da experiência da CODAB, surgiu a primeira jornada de assistência técnica, que foi uma proposição conjunta aí do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, com a ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. Nessa primeira jornada, a gente teve oito instituições de ensino envolvidas, além de conselhos, entidades de classe, etc., mas era focada especificamente na área de arquitetura. Já em 2018, a gente teve uma ampliação nessa capacitação, com onze instituições de ensino já envolvidas e envolvimento também da área de engenharia. Naquele momento, a gente tinha onze postos de assistência técnica ativos no DF, né? E também o marco aí foi a criação da Comissão de Assistência Técnica no CAL, a partir do qual foram pensadas aí ações, né? E destinação de recursos do CAL para essas ações, né? Que essas jornadas vinham acontecendo com o patrocínio do CAL. Em 2019, a gente teve a terceira de Atísia, a gente teve doze instituições de ensino, no momento eram as doze credenciadas no CAL, né? Então, tivemos todas as instituições de ensino de arquitetura do DF, mais o IFB envolvidos, né? E para além da arquitetura e urbanismo, a gente também teve o serviço social, né? Com uma participação bastante importante. Já do ponto de vista da companhia, a gente passou a ter apenas três postos de assistência técnica ativos com a mudança de governo, né? Isso trouxe uma demanda ainda maior desse fomento da assistência técnica no contexto do DF. E aí, em 2020, estávamos com a previsão aí de ter uma ampliação na capacitação, mas, por conta da pandemia, a gente não pôde oferecer a JATIS, né? Que é um evento presencial. Então, desenvolvemos via IAB uma capacitação, né? Em duas turmas, na modalidade à distância. Então, né? A gente tem, a partir da JATIS e a partir desses processos de capacitação e envolvimento de diversos atores aqui do DF e para fora do DF, como é o caso, né? Da Andréia, que tem contribuído conosco aí desde o ano passado. A gente espera aqui, né? Daqui a 100 anos, porque tem sido bem importante, né? Essa troca, esse compartilhamento entre todos os atores, cada um com as suas particularidades. Então, agora eu vou passar aí para a Tereza e o Orlando, que vão apresentar sobre a experiência deles. Obrigada, Ludmila. Estão me escutando bem? Me vendo bem? Sim. Então, ótimo. Se tiver alguma interrupção, é só falar. Chama aí que eu volto a minha fala. Vou botar aqui no cronômetro também. Eu vou dividir, então, a fala com a Tereza. Eu sou Orlando Nunes e nós vamos apresentar o trabalho titulado Assistência Técnica em Ações Urbanas, uma análise da experiência do DF. Então, é um segmento dentro da assistência técnica, principalmente promovido por meio das capacitações que a Ludmila estava falando. Antes de iniciar, eu gostaria de introduzir alguns conceitos que estão presentes com alguma frequência nas falas dos agentes que promoveram essas ações que a gente vai relatar a seguir. Então, pode passar. Acho que é a Ludmila que está passando, né? Obrigado, Ludmila. Então, eu gostaria de começar analisando um pouco esse discurso no entorno do direito à cidade, o direito à moradia, ambos que são direitos constitucionais e que estão inseridos nesses discursos desses agentes. Uma primeira análise possível é que a inserção desses direitos constitucionais, elas buscam dar uma legitimação da ação. Então, por meio do direito, esse direito legal mesmo, a gente tenta trazer uma visão legal de todo o processo que se constituiu. Aliás, não seria muito diferente, já que essa legalidade, ela é exigida para que haja a atuação do Estado, e a própria Ludmila falou, o Estado, no caso aqui do Distrito Federal, a CODAB, é um agente muito relevante dentro desse processo. E assim como afirma Bandeira de Melo, ao contrário dos particulares, aí está a citação, os pais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autoriza. Então, essa visão legal era algo requerido dentro do processo. Outro termo utilizado com frequência é o exercício da cidadania, e muitos dos participantes da ação estão aqui na sessão, eu lembro muito bem da professora Cristiane, por exemplo, falando do exercício da cidadania, não é? Então, eu trouxe também um pouco para a gente entender o que é esse exercício da cidadania. Esse exercício da cidadania está em algumas leituras associado ao direito à moradia e ao direito à cidade. Por exemplo, a Mari Cato, já lá em 1996, estabelece uma aproximação desses direitos quando afirma que as classes populares têm cumprido o direito à moradia, e, claro, naquele momento o direito à moradia é entendido como ocupação de espaço, a gente entende de forma um pouco mais complexa, mas que não tem feito cumprir o direito à cidade. E aí, o que ela quer dizer com isso é que as classes populares podem ocupar o território, mas, muitas vezes, só em determinadas áreas da cidade que são pouco vantajosas para o acúmulo do capital. E aí, Tavares, lá em 2012, traz um entendimento, relembrando, Marshall, Marshall de 1949, olha só, quando ele fala sobre cidadania, e Marshall define assim, a cidadania se refere ao status que permite ao indivíduo a participação integral na comunidade política e na herança social, processo cuja efetivação depende, em larga medida, da construção de um sentimento de pertencimento capaz de conectar o indivíduo à comunidade mais ampla. Ou seja, o exercício da cidadania é o exercício da participação, não só do alcance desses direitos, mas participar na efetivação desses direitos. E aí, isso conecta de forma bastante íntima com o que a gente tem promovido. Pode passar, Luiz Mila. Antes de ir para a experiência de fato, eu queria destacar mais uma explicação sobre o... sobre a eficácia desses direitos, não é? Eles estão reconhecidos formalmente na lei, mas, segundo Tavares, essa eficácia é decrescente, fruto da incompatibilidade de uma ação positiva do Estado, ou seja, de uma ação interventora do Estado, para que esses menos favorecidos tenham acesso a esse direito. E aí, ações efetivas, por exemplo, no controle de especulância imobiliária, de ação de combate à gentrificação, fazer efetivamente cumprir a função social da propriedade, que é uma forma de aplicar o direito à cidade, entra em conflito com o Estado capitalista e com o formato do Estado capitalista. Por isso, que aí eu trago aqui que ações em prol a esse direito, numa visão política, é por excelência uma luta na promoção do desfrute desses direitos para que eles não se regridam, não seja decrescente de fato, e espero que o relato dessas experiências daqui para frente tragam luz para um contorno de uma construção futura de um desfrute efetivo desse direito. Então, vamos para a ação. Eu vou relatar a ação urbana, que foi introduzida nas artísticas de 2019, a gente não tinha isso até então, e eu tentei trazer a partir de uma visão da participação mesmo no meio, de uma forma bastante sintética, até mesmo por causa do tempo. E, com isso, eu tentei trazer a síntese no que hoje nós entendemos que foi aquela ação. E eu coloquei assim, ampliar a cidadania, especialmente o sentido de pertencimento comunitário por meio da artística, da elaboração de projetos participativos e de mutirão para promover melhoria no espaço público e no espaço intermediário, aquele espaço doméstico e público. Como a gente fez isso? A partir de várias etapas, elas foram previamente formuladas com um planejamento da estratégia de ação. A partir dessa estratégia, em reuniões com a equipe, promovia-se, então, uma mobilização dos agentes locais, até mesmo para decidir em que local vai ser executado, para que a gente promova inicialmente o engajamento, depois o planejamento e barra projeto participativo, porque acaba sendo o próprio processo planejado conjuntamente com a comunidade, mas o projeto de execução, aquele que vai ser implantado, também é participativo naquele exercício de cidadania e, por fim, o mutirão. Todos eles sempre no sentido de pleno exercício de cidadão e de engajamento e mobilização da comunidade. E aí eu retorno aqueles conceitos que eu estava apresentando antes para falar sobre os interesses e as partes interessadas nesse processo. Qual é o interesse do Estado, por exemplo, que obviamente é uma parte interessada aqui, analisando o papel da CODAB. Exercer a sua obrigação de acesso universal aos direitos. É a obrigação do Estado fazer isso, e a CODAB exerce isso. Qual que é o interesse da comunidade, ou seja, dos beneficiários? Bom, são múltiplos, porque são individuais e cada um tem uma multiplicidade muito grande de agentes. Mas em especial o fortalecimento da sua cidadania, ou seja, de participação ativa dentro do processo de produção da cidade. E dos profissionais? Também são bastante múltiplos, mesmo porque a gente tem várias entradas, como a Ludmilla disse, tem arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, tem antropólogo, muito diverso, muito interessante. Muitas vezes pela luta na eficácia da implementação desses direitos sociais, em especial da moradia e da cidade, através do exercício da ATIZ. Então, a partir disso, passa mais um, Ludmilla, fazendo favor. A partir disso, eu trouxe reflexões, e aí, por causa do tempo, eu vou focar em uma, que é a urgente formulação de estratégias de engajamento em todas as etapas. em algumas etapas dessa ação de 2019, nós tivemos um bom engajamento, a população participando ativamente, sempre de forma bastante inconstante, mas teve. Já em outras etapas que eu renarei anteriormente, a participação já ficou um pouco a desejar. Então, alguns moradores já não queriam mais participar, e entender isso era um processo muito complexo. Para que a gente consiga entender, e aí eu trago como reflexão para a gente pensar mais tarde, é necessário compreender a singularidade de cada etapa. Cada etapa exige que a gente formule estratégias de engajamento, de mobilização, que são diferentes, que a gente não pode simplesmente replicar a mesma estratégia. Isso ficou como uma lição aprendida. Como potencial da ação, a gente nota que há uma possibilidade do uso do espaço intermediário para que haja essa mobilização. E aí, lembrando que o espaço intermediário é aquele que faz interface entre o espaço público e o espaço privado, como as fachadas, os muros, enfim, tudo que estabelece essa ligação. Muito como estratégia de envolvimento para capturar o interesse e a atenção do beneficiário, já que ele vai receber de forma individual os benefícios. Em uma sociedade de individualidades, receber um benefício individual, a gente consegue capturar a atenção do agente e assim redirecionar esse interesse para os interesses comunitários. E, por fim, para que se amplie a cidadania de fato, é necessário antecipar a identificação de conflitos internos na comunidade, já que muitas vezes os conflitos impedem que alguns grupos participem, que enquanto não está participando, nega a sua participação para que o conflito não se torne ainda mais intenso. Então, a gente precisa de interfaces que sejam eficazes nessa identificação dos conflitos internos da comunidade, para a gente se antecipar. Ok, é isso. Passar para a Teresa. Olá, gente. Boa tarde. Bom, agora indo mais para a prática disso que o Orlando explicou, a gente, num primeiro momento, na nossa primeira experiência das ações urbanas dentro da assistência técnica, a gente conseguiu fazer ainda num modelo presencial, e a gente já terminando essa primeira jornada com essa experiência de mutirão que foi tida, a gente já tinha alguns questionamentos. Então, a gente já saiu com um pensamento da dificuldade da mobilização, do próprio processo de organização do canteiro de obra, a dificuldade que era conseguir conciliar todos os horários dos profissionais e também continuar fazendo com que os moradores se mantivessem engajados, sendo que eles têm muitos outros compromissos e a gente não conseguia finalizar essas etapas de uma maneira tão rápida. A gente já saiu se questionando desse papel do planejamento, da gente conseguir aumentar um pouquinho essa parte da capacitação e vir com algumas questões teóricas de gerar um debate do próprio papel do profissional, o que a gente queria com aquela mobilização, o que a gente queria com aquela intervenção no espaço urbano, levando em conta todas essas questões que o Orlando já colocou. E aí a gente, no meio desse planejamento para a próxima jornada, a gente vem com essa questão da pandemia e aí, de uma maneira muito rápida, a gente teve que transformar isso dentro de uma capacitação, que era um desafio muito grande para todas as questões que a gente tinha que trabalhar, mas principalmente porque a gente estava trabalhando com experimentação urbana. Então, como é que a gente ia conseguir transformar isso dentro de um encontro virtual? Então, no primeiro momento, a gente aproveitou esse modelo remoto para trazer diversos debates. Então, a gente ia convidando pessoas, muita gente que tinha experiência falava, a gente fez uma capacitação que ela ganhou uma característica bem mais expositiva. Pode passar, por favor, Ludmila. Então, quando terminou essa primeira capacitação online, a gente tinha conseguido alcançar esses tópicos que a gente já tinha sentido falta quando tivemos a experiência da ação urbana presencial, mas também encontramos muita dificuldade de conseguir, de alguma maneira, organizar esse planejamento para atuar em uma intervenção urbana no futuro, que esse continua sendo o nosso pensamento, inclusive, a gente conseguir ter essa prática presencial em algum momento. Mas, como ficamos muito na questão expositiva, sentimos bastante essa dificuldade. Já na segunda capacitação, a gente teve duas capacitações em 2020, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, a gente já traz mais esse olhar da importância que a gente tem do debate, com esse papel de que as necessidades são muito diversificadas, as especificidades do território são muito diversas, mas também a percepção daquelas pessoas que usam esse território são muito diversas. Então, a gente já traz nessa segunda capacitação um olhar para um território mais específico, tentando promover uma ação mais concreta, a gente vai nesse segundo momento tentar trabalhar com uma demanda que estava acontecendo ali na sociedade, que era a formulação do plano de manejo do Parque São Sebastião, e aí a gente consegue debater e envolver alguns setores da comunidade, trazendo essa ideia de um planejamento de uma atuação mais efetiva, com algum espaço, algum território mais real, que a gente tivesse mais contato e não ficasse só nesse debate com um olhar muito mais crítico e com esse viés muito mais expositivo das palestras. Pode passar, por favor. bom, e aí pegando esse, acabou que repetiu o número, pegando esse olhar dessas três experiências, o que a gente consegue ainda perceber, que a gente foi evoluindo com a nossa autocrítica das intervenções que fomos propondo, e que talvez o que a gente ainda precise é conseguir conciliar essas três etapas para a gente conseguir, de fato, planejar uma ação urbana onde os profissionais tenham a consciência não só daquele momento da intervenção, então, o que é alteração no território, o que é que, quando a gente vai lá e faz uma pintura em um muro, uma intervenção em uma praça, a consciência que o profissional precisa ter de onde é que ele quer alcançar, ao mesmo tempo também do próprio papel desse profissional enquanto na responsabilidade desse engajamento, então, só o profissional não vai conseguir alterar essas questões do território, envolvendo essa questão do direito à cidade, então, essa conciliação ainda foi muito delicada, a gente conseguir manter o engajamento, principalmente nessa última versão que ainda foi remota com esses encontros online, manter o engajamento da população, mas também incentivar esse papel do profissional enquanto esse despertador do território, não só o transformador do território, mas um profissional que ele chegue nesse lugar e que ele tenha um olhar dessas necessidades muito específicas, e consiga engajar e mobilizar essa população. Acho que é isso. Obrigada, Tereza e Orlando. Agora, eu vou chamar a Cristiane Ignância e a Patrícia Gomes para apresentar sobre o Atos. Obrigada, Ludmila. O Atos, então, é um projeto de extensão realizado no âmbito da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Ele se orienta pelo conceito do habitar, com a compreensão de que a vida das famílias se realiza tanto no espaço doméstico quanto no público e no âmbito público, envolvendo diferentes escalas como a vizinhança, o bairro, as articulações na cidade e a própria inserção no meio ambiente natural. Então, as ações do Projeto Atos, elas, no próximo slide, mostra a equipe que participa do Projeto Atos, então, eu e a Patrícia vamos apresentar aqui, mas, na verdade, todas as ações envolvem um grupo maior de professores e bolsistas, estagiários e estudantes voluntários. No próximo slide, nós mostramos quais são as linhas de ação do Projeto Atos. Então, na atuação específica de 2018 a 2019, essas foram as linhas de ações. No ano passado, em função da pandemia, o Projeto Atos ampliou sua atuação para pesquisa e inovação também, muito na mobilização da Universidade de Brasília de contribuir para o contexto da pandemia, mas nossa apresentação vai focar nos anos 2018 e 2019, em que nós atuamos, então, em melhorias habitacionais, em capacitação do processo construtivo, qualificação urbana e atendimento a grupos organizados, importante falar de nossas parcerias, na verdade, nós estamos na FAU-UNB, mas tem uma articulação com o Núcleo de Estudos para a Habitação do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da UNB, uma articulação forte com a CODAB-DF e também com a Universidade Federal de Goiás. Então, eu passo rapidamente aqui para cada uma dessas linhas de ação. No próximo slide, nós mostramos, então, a ação em melhorias habitacionais. É uma ação realizada em parceria com a CODAB-DF, então, nessa linha de ação, nós realizamos atendimento individualizado a famílias que são encaminhadas pela própria CODAB, no âmbito do programa habitacional. Então, essas famílias recebem um atendimento que é realizado por meio de uma equipe de alunos. Na extensão, nós sabemos que o aluno é um protagonista, então, os alunos fazem atendimento à família, conhecem as suas necessidades, expectativas, fazemos um diagnóstico técnico também das condições das edificações, que em muitas situações são de precariedade considerável, e, na verdade, fazemos todo o projeto, né, que envolve, então, como produtos, um diagnóstico, projeto de arquitetura e complementares, orçamento e memorial descritivo, a partir de uma referência do orçamento da CODAB. Então, esse material é produzido com prioridades estabelecidas para ações de segurança, salubridade e acessibilidade, e esse pacote, então, é devolvido à CODAB, que executa as obras no âmbito do Programa de Melhorias Habitacionais da Gestão Pública. Em 2019, nós atendemos dez famílias, então, essas são as características gerais dessa linha de ação. A próxima linha de ação, no próximo slide, mostra, então, a capacitação para o processo construtivo, que é uma ação que visa contribuir para melhorar as condições de vida das famílias. Nós sabemos que as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, elas constroem por meio da autoconstrução e, em muitas situações, com bastante precariedade do processo construtivo. Então, essa linha de ação visa qualificar a produção das unidades habitacionais, oferecendo, então, essa capacitação e, por meio dessa capacitação, nós entendemos que também contribuímos para uma melhor inserção das famílias no mercado de trabalho. Então, nós produzimos um conjunto de cartilhas que abordam os temas da construção, fundação, alvenaria, estrutura, telhado, enfim, oferecemos também com a oferta da capacitação. No próximo slide, nós esclarecemos, então, nesse, no próximo slide, duas ações de qualificação urbana que nós realizamos com um diferencial entre elas. Essa que eu vou apresentar no contexto da JATIS, que foi já apresentada agora rapidamente pelo Orlando e pela Tereza, e uma outra em São Sebastião. O diferencial entre uma ação e outra foi particularmente que nessa ação da JATIS nós não tínhamos um histórico de organização da sociedade, um histórico de organização prévia. na próxima que a Patrícia vai apresentar, nós já atuamos numa comunidade que tinha um histórico de participação. Então, na experiência da JATIS, se puder voltar, Ludmilla, para a experiência da JATIS, nós contribuímos, então, com o processo metodológico, na verdade, a JATIS foi a primeira experiência, ela, a princípio, iria se realizar durante a semana em que acontece a JATIS, de forma presencial, mas, em função de nossas experiências anteriores, nós propusemos um processo de envolvimento, de aproximação da comunidade em função dessa falta de articulação prévia. Então, propusemos etapas de contatos iniciais, aproximação, estabelecimento de laços com essa comunidade até a realização do projeto participativo, que foi consolidado na semana da JATIS. Um outro aspecto que nós também contribuímos foi, a partir do entendimento do Habitar, uma reflexão com a comunidade com relação à articulação entre o espaço doméstico e o público, o que acontece efetivamente pelos fechamentos frontais dos lotes. Nós sabemos que nessas comunidades, em função da hostilidade no espaço público, é muito comum ocorrer fechamentos que comprometem a relação entre o doméstico e o público. Então, na verdade, nós fizemos articulações e conversas com a comunidade para essa conscientização da fundamental relação entre esses dois âmbitos, que, no caso, cabe ao limiar mesmo, entre o doméstico e o público, e conseguimos viabilizar um nível de conscientização para que fossem feitas articulações entre o doméstico e o público. Eu passo para a Patrícia agora, que vai dar sequência a outra ação urbana e também a outra linha de ação do projeto Atos. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço ao pessoal que organizou a mesa, a todos. E aqui, eu sou a professora Patrícia Gomes, da FAUNB, e junto ao programa Atos, eu vou apresentar duas ações que a gente desenvolveu entre 2018 e 2019, onde é o que eu advogo, assim, de um sentido ampliado da lei de assessoria técnica, no sentido de abranger mais os setores populares em suas demandas não só no elemento da habitação, mas no sentido ampliado do que significa morar na cidade, então a qualificação do espaço público para além do espaço da habitação, que a gente percebia no Atos que ao fazer as melhorias habitacionais, a gente acabava por abranger poucas residências, enquanto tinha um montante do espaço da vida social daquele bairro que muitas vezes não era assistido. Então foi nesse enfoque que a gente passou, um braço do Atos foi direcionado para fazer essas melhorias urbanas em algumas áreas de São Sebastião, no caso a gente escolheu a Praça da Vila do Boa em São Sebastião, e aí a gente conseguiu abranger mais a comunidade a partir desse sentimento ampliado das necessidades dos segmentos populares. E num outro braço que eu vou apresentar é o Instituto Gerasol, na verdade, a gente foi procurado por esse coletivo, é um coletivo de economia solidária, então acho que também ataca uma outra causa da exclusão social também, que é assim, antes de ter sido negado a habitação, foi negado toda uma inserção digna à cidade, e nesse caso arranjos produtivos que pudessem alocar emprego, renda, profissionalização, etc. Então esse grupo nos procurou interessados que a gente fizesse o projeto para que eles pudessem alcançar recursos para financiar aquela proposta. No primeiro momento era emenda parlamentar, ela ainda está sendo buscada em termos de viabilização, e a partir do projeto com uma prévia de orçamento, este grupo tenta encontrar uma forma de financiamento por outros meios. No presente momento eles estão com a vaquinha comunitária, colaborativa, então também quem quiser apoiar para que esse projeto saia do papel. Mas voltando o slide anterior, eu vou apresentar o trabalho da ação urbana na Vila do Boa, onde a gente fez um trabalho de mutirão junto à comunidade, envolveu uma primeira etapa que foram duas oficinas de projeto buscando essa aproximação com a comunidade no sentido de dar autonomia para que eles reconheçam um lugar onde eles viviam e, sobretudo, o que era prioritário para eles. A gente trabalhou com uma deficiência grande que era a deficiência orçamentária, acho que é uma questão que pecorre e o universo da assessoria técnica de interesse social é quem financia, apesar dos canais de financiamento, a gente ainda tem um recurso muito parco para isso e, naquele contexto, a gente contou com alguns materiais que foram doados pela CODAB e outros tantos que a gente conseguiu pelo reuso. E, a partir dessa condição orçamentária, coube a gente naquelas oficinas, mas, sobretudo, a população, identificar o que era mais prioritário. E, a partir da eleição dos pontos prioritários que estão aqui, a quadra de areia, o palco, enfim, intervenções em muros, caminhos, os acessos eram ruins e as mulheres, sobretudo elas, mas também crianças e toda a população transitava por essa praça que interligava duas porções do bairro e a gente sentia a necessidade de qualificar esses acessos, alguns dos locais de brinquedos para as crianças e o plantio de mudas. Essas foram as ações possíveis a serem feitas, uma vez listadas e mapeadas, foi feito um trabalho de mutirões nos finais de semana, envolveram dois finais de semana esses trabalhos e foi um momento muito interessante porque a comunidade pôde se envolver, a gente aprendeu muito mais do que pôde ensinar, então acho que foi uma troca muito rica e foi um ambiente onde todos participavam crianças, jovens, mulheres, homens, então foi um ambiente muito festivo, sobretudo, embora tenha tido essa grande limitação orçamentária para a gente buscar essas transformações mais sistemáticas nesse local, mas eu acho que vale muito é a metodologia para mostrar o poder, essa pedagogia de mostrar que juntos a gente pode conseguir transformações que muitas vezes poderiam ser impossíveis se a gente espera uma resposta pronta do governo. E aí no próximo slide eu apresento este grupo organizado, o Instituto Girassol, é um coletivo de economia solidária que tinha um tripé, eles são movidos por um tripé que era a ideia da educação cidadã, que era movida ali através de uma creche comunitária, e depois uma casa de cultura que se envolveu posteriormente ao projeto, então esse era um dos tripés que era a educação, o segundo ponto do tripé era a produção de alimentos e a criação de um arranjo produtivo em torno disso, então eles tinham um local, uma horta orgânica e eles queriam ampliar esse arranjo produtivo para o segmento de profissionalização com restaurante e também a partir dessa profissionalização pela comida, também fazer pratos ou gerar uma possibilidade de um ganho orçamentário a partir do ramo da produção de alimentos e o outro era um ginásio de esportes, no local já tinha um antigo campo de futebol e a partir dessa ideia era fazer um ginásio e possibilitar essa transformação social também pelo esporte e aí então baseado nesse tripé eles nos procuraram a gente desenvolveu uma metodologia participativa onde a gente colocava a comunidade o instituto como os protagonistas do projeto então a partir do que eles iam dando como insumos do que eles desejavam para o local a gente ia conduzindo isso em meios processuais ou em maquete ou em brainstorms e a partir daí a gente desenvolveu o projeto e apresentando esse projeto paulatinamente a eles e tentamos chegar a um orçamento a gente não conseguiu chegar ao orçamento executivo que era algo que eles precisavam a gente conseguiu chegar só a um anteprojeto desse centro comunitário mas já foi um ganho importante visto que eles já estão tentando como eu falei viabilizar recursos para construir eles elegeram o início pela cozinha comunitária porque eles precisam gerar emprego e renda isso é o mais urgente para eles mas a partir daí eles estão tentando conseguir esses recursos pela vaquinha comunitária para colocar de pé isso que foi pensado a partir de um viés de bioconstrução eles elegeram os princípios da bioconstrução então a ideia é um desenho em adobe que foi proposto para eles bom acho que o último slide mostra sim a gente produziu um caderno com todo o registro do processo e esse anteprojeto com o orçamento onde eles estão tentando conseguir os meios para concretizar esse arranjo solidário então eu passo a bola para frente termina a minha fala por aqui então voltando aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre Morada de Luz o Morada de Luz é um projeto de extensão universitária do Uniceub que oferece apoio no desenvolvimento de projetos para famílias de baixa renda localizadas em arins áreas de regularização de interesse social do Distrito Federal apesar da gente também ter atuação em áreas que não necessariamente estão já em processo de regularização e assim a busca por trabalhar com esse projeto e acredito que no final das contas todos nós temos essa busca vem muito da diferença que a gente vê entre os tempos o tempo do morador e o tempo do estado o tempo do estado é um relógio que anda muito lento e o do morador as necessidades são urgentes e aí quando a gente trabalha em ações conjuntas que envolvem o governo as entidades e as instituições de ensino a gente não consegue necessariamente chegar na urgência das demandas mas a gente consegue acelerar um pouco mais esse relógio para atender as demandas no caso do Morada de Luz hoje inclusive devido ao contexto de pandemia se tornou mais importante a gente tem trabalhado em parceria entre o Morada de Luz a CODAB e o PANAM que é um coletivo de arquitetura social o PANAM ele tem já já vinha com o papel de repasse de demandas então hoje nós atendemos grupos famílias ou grupos que vem por demanda da CODAB mas também por meio do coletivo e também hoje especial no período de pandemia o contato presencial com a comunidade que tem sido feito pelo coletivo com as entrevistas sociais com a equipe social do coletivo de serviço social do coletivo e as entrevistas arctitônicos os levantamentos feitos pelo coletivo e os projetos são desenvolvidos em parceria entre os voluntários do coletivo e os estudantes do Morada de Luz e também temos trabalhado em parceria em algumas ações de mutirão tanto em espaço público quanto em ações em casas como produção de forro de caixa de leite enfim ações que tem sido executadas nesse período de pandemia aqui o papel da CODAB a gente tem então principalmente nesse repasse das demandas e execução das obras que são posteadas pelo GDF então a gente atende tantas famílias que executam o projeto a obra por conta própria quanto com obras subsidiadas pela CODAB e contando um pouquinho de como é que foi o processo o projeto foi oficializado em outubro de 2018 e a partir disso nós tivemos o nosso primeiro mutirão de atendimento com início de desenvolvimento de projetos primeiro grupo atendido foi um grupo de realocação então foram famílias que receberam lote nós desenvolvemos os projetos de novas edificações para esses lotes algumas famílias construíram e seguiram outras ainda estão em processo então temos diversos resultados a partir desse processo foi estabelecido a rua de cooperação entre a CODAB e o NICEUB a gente teve nesse processo em apresentação de eventos como a Cris falou que é um momento de troca importante para a gente e o desenvolvimento de projetos tanto de novas edificações quanto de ampliações entre 2019 e 2020 e como que a gente tem viabilizado esse processo de extensão universitária primeiro por uma interdisciplinaridade que inclui no processo de desenvolvimento dos projetos o conhecimento demanda dos estudantes conhecimentos de projeto arquitetônico projetos de paisagismo a gente já teve morador que queria só o projeto de paisagismo por exemplo ele já tinha feito do jeito que ele achava que estava ok ele estava com a obra quase pronta a gente fez só o paisagismo muitas soluções de conforto ambiental temos também um up na questão de computação gráfica a gente tem alunos do primeiro ou décimo semestre então os alunos do primeiro semestre acabam ganhando muito mais agilidade nos softwares por conta da participação nesse projeto conhecimento de instalações e de estruturas que é demandado e a partir enfim vários componentes do currículo de arquitetura em relação à pesquisa a gente tem trabalhado sempre integrado entre a pesquisa e a extensão então temos desde 2019 projetos de iniciação científica vinculados às ações e que subsidiam também de alguma forma as ações do Morada de Luz e além das publicações o outro ponto muito importante é a parceria entre os diferentes cursos nós temos além da arquitetura a engenharia civil a psicologia com a arte especificamente de psicologia social comunitária o direito com a clínica de direitos humanos no eixo de direito à moradia que trabalha em parceria conosco o curso de jornalismo com a agência de notícias e o curso de publicidade e propaganda com o bibliotecriação então são projetos de extensão que tem trabalhado em articulação conosco e no contexto do ensino as disciplinas de projeto que são desenvolvidas por mim na graduação ela sempre tem uma área que é comum uma área que a gente está trabalhando no morado de luz e atividades que a gente tenta sempre integrar quando era possível nas ações presenciais um pouco do histórico então a gente começou com 12 alunos chegou a ter 36 com diferentes equipes a gente vem a cada semestre testando qual é o melhor formato chegamos a ter 58 alunos e aí a gente foi reduzindo para viabilizar de fato a atuação mais efetiva de todo mundo no último semestre nós tivemos 24 alunos de arquitetura 2 de engenharia e 3 de psicologia esqueci de colocar aqui que trabalham em equipes hoje com uma gestão totalmente virtual e com essa parceria tanto com o curso de psicologia quanto com o curso de direito a dinâmica de trabalho em momentos presenciais nós temos atendimento tanto no Nisseu Idaza Norte Itagatinga quanto nas comunidades Planaltina que nós já atendemos atualmente estamos atendendo no Sol Nascente um grupo que chegou via Panam mas também já atendemos outro grupo que chegou via CODAB durante a pandemia a gente tem trabalhado com as ferramentas virtuais então temos exemplos de oficinas desenvolvimento de projetos com os alunos e apresentação no posto da CODAB para o morador aqui alguns exemplos de projetos que as unidades desenvolvem obras que a gente visitou de casas dessas da realocação reformas e a gente tem vários casos de melhores habitacionais em diferentes escalas mas que é um ciclo que a gente tenta fechar inclusive as famílias que foram atendidas para esses projetos muitas vezes construíram antes do projeto chegar pela urgência e a gente acabou atendendo com reforma junto a CODAB então tem um ciclo aí contínuo aqui um exemplo de visita à moradia entendendo as demandas que são trazidas por eles entrevistas e levantamentos o desenvolvimento de projetos em equipe o conhecer como é que as coisas funcionam para saber o que projetar aqui a apresentação de projetos que foram feitos lá no São Nascente visita às obras as oficinas que são ministradas pelos próprios alunos tanto quando era presencial quanto agora no virtual a oficina de fotografia que é um ponto bastante importante para a gente para a gente ter registros consistentes material informativo folders e cartilhas que vão sendo produzidos esse foi um material produzido especificamente para a questão da pandemia algumas orientações sobre diferentes aspectos campanhas que nós temos feito de arrecadação com diferentes objetivos essa cartilha que nós produzimos em parceria com o curso de direito uma cartilha sobre direito de moradia adequada e material educativo que foi elaborado pelos próprios alunos para essas oficinas e a gente vai orientando enfim aqui durante a pandemia como é que a gente tem trabalhado nas nossas atividades presenciais a questão da integração com a comunidade a gente sempre tenta fazer atividades que foi um dia das crianças para que haja essa aproximação maior entre os estudantes e a comunidade e aqui para finalizar algumas atividades que não foram promovidas pelo SEUB mas em que a partir do contato dos estudantes e do conhecimento dos estudantes dessa possibilidade de atuar junto às comunidades eles se estimulam a participar de outras frentes que a gente está envolvido aí com esse caso aqui um mutirão indígena no território indígena e aqui uma ação junto ao MTST então trazendo realmente o estudante aí para fora da sala de aula e para a inserção nessa atuação que integra então o conhecimento técnico e o popular e ao mesmo tempo as diferentes áreas tendo uma formação aí que a gente entende que pode ser mais humana né então é isso e aí já passo aqui para a Valéria que vai apresentar sobre a experiência da Católica Obrigada boa tarde boa tarde a todos pode passar é que no caso seria eu e a professora Milena que não pôde estar Milena Canabrava que não pôde estar presente aqui no nosso caso a gente tem duas experiências com o escritório modelo que no nosso caso é o chamado de eixos ele foi viabilizado por um financiamento junto com a FAPDF e aí por conta desse recurso desse financiamento conseguiu-se dar o início à implementação do escritório modelo no curso de arquitetura da Universidade Católica né aí na proposta do eixos do escritório o foco seriam projetos para equipamentos comunitários e mutirões então não entrariam as moradias no primeiro momento dentro do financiamento da FAPDF e o atendimento à moradia se dá pela se dava né pela disciplina de projeto de atendimento comunitário é ficou mudo aqui não sei se foi só aqui ah voltou e a outra parte envolve o o atendimento comunitário é e nos dois é nos dois é em todos os contextos é tem essa questão das parcerias com a a a universidade com representantes da universidade representantes da sociedade civil e outros e e alguns representantes governamentais é no caso da uma diferenciação é que no caso da disciplina de PAC a parceria se dá com é principalmente com as famílias e com rede de solidariedade nesse caso não entra governo pode pode passar é aí do dos trabalhos do do eixos é aí aqui só para fazer uma uma revisão né do até um é revendo algumas questões que aconteceram dentro dos trabalhos então é no no ano de implementação se definiu alguns grupos de trabalho e então um deles dois deles iriam trabalhar com equipamentos públicos na no só nascente só que aí tinha uma questão que como era equipamento público tinha foi combinado que seria um projeto elaborado no modelo de concurso então assim teve cada cada grupo tinha que desenvolver dois trabalhos então teve uma um despende né de trabalho e acabou que depois como dança de governo não conseguiu se dar andamento nesse processo pode passar mas assim teve o aprendizado dos alunos mas teve as dificuldades no desenvolvimento dos trabalhos depois esse no Guará teve uma parceria com a administração regional do Guará que era uma definição de uma feira de artesão moveleza e essa definição foi junto com a administração foram inicialmente era outra proposta e depois fechou com essa com essa proposta e agora está em fase de dar encaminhamento para uma execução pode passar uma outra outro tipo de de atividades desenvolvidas são os mutirões então tinha esses equipamentos e os mutirões os mutirões foram realizados em comunidades no recanto das emas então era de acordo com as demandas da comunidade então ali no caso eram hortas de paletes porque eles tinham um problema no subsolo e alguns mobiliários as dificuldades principais nos dois foram em relação aos processos participativos tanto de horários quanto de de processo de controle de quem controlava a comunidade pode passar aí outros trabalhos vêm sendo desenvolvidos mas aí agora porque aqueles ali eram na proposta inicial e agora com o andamento ainda estão em andamento pode passar e em relação à disciplina de parque qual que era a lógica da disciplina ela tem alguma interação com o eixos em relação a segunda parte com equipamento comunitário mas a primeira parte das famílias é um processo que os alunos vão atrás das famílias eles fazem todo o levantamento e definem junto com essas famílias o que vai ser executado então tem um trabalho de mapeamento das famílias de integração dos alunos com as famílias e daí da definição do projeto então a definição do que vai ser executado vai ser realizado definido com as famílias e o recurso é definido junto as famílias e os estudantes tem que correr atrás desses recursos atrás doações parcerias ou outras fontes de financiamento pode passar então assim resumindo para ver se dá tempo de colocar é então 5 minutos dá tempo de colocar o vídeo então o que a gente viu as dificuldades que a gente vive entre as ações do escritório da disciplina e as pretensões da comunidade como a Ludmilla já apontou essas questões entre tempo e demandas é um desafio de fazer melhorar essa integração com a comunidade melhorando muitas vezes uma postura passiva principalmente no caso dos lutirões que a gente vivencia é definir as demandas sociais ajustadas ao objetivo de um escritório modelo porque nem todas as atividades tinham a ver com a lógica do que é um escritório modelo ainda como vai se estruturar isso é essa questão de adequar cronograma e metodologia é ampliar as parcerias né e no caso do escritório modelo viabilizar a questão da moradia agora eu passo né o vídeo isso deixa eu pausar aqui o meu e aí você pode compartilhar tá vocês estão vendo minha tela sim ai não foi não peraí eu não peraí peraí eu peraí eu Obrigado. 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 Oi. Fechou. Nesse caso, essa família nem era tanto na questão do interesse social, mas envolvia todo o trabalho que os alunos que conseguiram fechar e desenvolver. Mas fechando aqui, porque tinha essa questão do correr atrás, do correr atrás junto com a família. Fechando. Aí, agora, Ludmila iria para quem? Vou voltar aqui, então, para apresentar. Agora é a Andréia. Obrigada, Valéria. A gente vai passar, então, para a Andréia, que vai apresentar sobre o adote de uma casa. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Andréia Fernandes Muniz. E esse projeto... Pode passar os slides. O Adote uma casa é desenvolvido no nosso Núcleo de Estudos e Práticas da Universidade Vila Velha. Ele fica localizado na região metropolitana da Grande Vitória, numa cidade chamada Vila Velha, vizinha à capital Vitória. Pode passar. O projeto Adote uma casa foi lançado pela Universidade Vila Velha, especificamente pelo curso de arquitetura em 2015, dentro da Lei de Assistência Técnica, para promover projetos de reformas e melhorias habitacionais em moradias localizadas em áreas de interesse social. Pode passar. O objetivo do projeto Adote uma casa é reformar a casa completa. A gente não trabalha com reformas de componentes da casa ou de partes da casa. A proposta dele é fazer casas completas, entregar a casa inteiramente reformada. E a gente funciona lá no Núcleo de Estudos e Práticas como se fosse um escritório real, mas dentro da extensão universitária. Então, o projeto Adote uma casa é um projeto de extensão da universidade, desenvolvido num núcleo de projetos, e lá a gente desenvolve todos os projetos da casa, desde arquitetura hidráulica, elétrica, orçamento, planejamento, gestão, execução da obra, contratação e pagamento de pedreiro. Pode passar. Pode passar o slide aí. Bem, o projeto tem uma função, a gente sempre deixa bem claro em todas as apresentações que são feitas pelo projeto pelo Brasil, não é uma função assistencialista. A nossa função é o ensino, é a prática do aluno. Então, o projeto Adote uma casa é um instrumento de ensino, de pesquisa dos alunos. É como se fosse a sala de aula na prática. Isso a gente gosta de deixar bem claro para todo mundo. E aí, dentro dessa prática, que é o ensino, a gente tem um papel social sendo exercido. Então, a gente tem alunos bolsistas, voluntários, a gente desenvolve pesquisas vinculadas ao projeto, publicações de artigos, apresentações em eventos e dentro e também pesquisas aí, TCCs e outros trabalhos também. Pode passar. Pode ir para frente. Acho que voltou o slide. Bem, esse papel social, aí a gente tem uma das imagens de uma das casas que a gente entregou em 2018. Esse papel social é desenvolvido pela universidade através da entrega das casas completas. Então, toda a gestão financeira, toda a parte desenvolvida dentro da universidade. Então, a gente opera como se fosse operar uma obra completa. Isso dá muito trabalho. Depois eu vou falar sobre isso no final. Pode passar. Através dessa extensão universitária, que na verdade o projeto é a prática do aluno, esse é o grande objetivo, e a casa final é o produto. Mas para chegar à casa final, ele é um processo, que nesse processo aí cada obra demora de quatro a cinco meses, uma casa completa. No mínimo quatro meses, são desenvolvidas várias atividades e várias ações. Dentro elas, a capacitação dos alunos na questão de visitas às obras, imersões no território. Então, vocês veem algumas fotos. Pode passar. Aí são os alunos visitando a obra. Então, durante a obra, a gente abre as visitas técnicas, que a gente, no canteiro, a gente aproveita o canteiro de obras para dar aula. Então, esse é o objetivo aí. Nas imersões para reconhecimento das famílias. Então, tem toda uma metodologia que é longa, que a gente desenvolve através do fichamento, relatório fotográfico, relatório das condições físicas e do território. Pode passar. E aí a gente faz projeto e obra. Aí eu trouxe algumas imagens para vocês verem ali. A primeira foto é o pedreiro contratado, sendo pago através de nota fiscal, gestão completa, acompanhamento de obra, RRT, de projeto e execução. No meio ali é outra foto que a gente busca patrocinadores. Então, o patrocínio da casa é feito pela iniciativa privada, todas as doações. E também a iniciativa privada, ela também, em algumas casas, a gente teve doação de mão de obra. A terceira foto, a gente também tem a participação de alunos. Alunos egressos, até alunos que estão ali nos cursos mais avançados. Então, vamos avançar um pouquinho. Pode passar. Essa é a metodologia que a gente trabalha. A gente estabelece parcerias no território através de entidades e lideranças comunitárias. A gente parte para selecionar a família junto com essas entidades. A gente faz visitas preliminares de reconhecimento da casa. A gente não decide a casa na primeira visita, a gente faz várias visitas. E assim a gente desenvolve as etapas de planejamento de projeto que todo arquiteto conhece. O programa, a questão do projeto antiprojeto, subpreliminar antiprojeto, projeto sanitário, elétrico, orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, contratação da obra através de busca no mercado mesmo. E aí a gente executa e entrega a obra. Pode passar. Rapidamente, eu vou passar as casas. 2016 é a primeira casa completa. Vocês vão ver que as casas têm uma precariedade altíssima. As pessoas gostam muito de ver o antes e o depois, porque elas acham assim, nossa, que transformação. Mas é isso mesmo. A gente escolhe casas com nível de precariedade alta. Existe um critério para selecionar a família. Existe um critério muito rigoroso. Pode passar. 2017 é a casa 2 e 3. Fizemos duas casas em 2017. Está aí o antes e o depois das casas. Telhado, revestimento, pintura, esquadria, tudo. Pode passar. 2018, casa 4. Essa é uma casa que foi um desafio gigante. A primeira foto é o antes. As duas fotos de cima e vocês veem as fotos de baixo. Essa casa, a gente tem muito orgulho dela. É uma transformação gigante. E a casa 5, em 2019, pode passar. E essa casa também, uma casa completa. Nessa casa, a gente recebeu um prêmio estadual. A gente foi premiado aqui no Estado do Espírito Santo. Pode passar. A gente vai ver a frente da casa. Essa é a casa o antes e o depois, num beco. As casas com uma série de dificuldades de acesso para a obra. Então, aqui não vai dar para a gente discutir muito isso, mas existem muitas dificuldades. Pode passar. E aí, na pandemia, nossas atividades foram paralisadas. Em 2019, 2020, a gente tinha um planejamento. A gente terminou de executar a casa 5, em 2019. E aí, a gente ia executar uma casa, já toda selecionada em 2020. Veio a pandemia. A gente parou em 2020. Como objetivo do trabalho, do projeto, é envolver o aluno. E, sem aluno, a gente não tem projeto. Essa é a nossa grande regra, porque o objetivo é envolver o aluno. Então, se o nosso aluno não pode participar, a gente precisa ir por causa da pandemia. Além disso, a gente executa tarefas que são muito longas. Então, não dá para comandar uma obra com um aluno no meio de uma pandemia, que você tem um vírus aí que é mortal. Então, a gente parou em 2020. A gente não executou. Em 2021, nós estamos parados também. E a gente espera voltar com um novo modelo em 2022, depois da pandemia, que a gente vai remodelar o projeto, porque os desafios que a gente tem são muitos. A gente tem pensado em retomar a assessoria técnica somente, elaborar projeto e também fazer pequenas obras. Outra meta nossa é passar a atender entidades e não pessoas físicas. Essa é uma meta que a gente pode discutir depois no debate. Mas, em 2022, a gente já vai vir com um novo modelo, bem diferente do que a gente fazia. A pandemia nos ensinou bastante coisa para todo mundo no Brasil e ensinou para nós também. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada a todo mundo aí pelas apresentações. Agora, a gente vai abrir então. Já temos uma pergunta, mas, se mais alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, vou chamar aqui primeiro a Regina, que faz a pergunta seguinte, né? Gostaria que falasse um pouco mais como os projetos são viabilizados economicamente dentro das comunidades. Regina, se você puder explicar um pouquinho assim, né? Qual é a sua dúvida em relação a essa viabilidade? Seria para execução das obras ou para inserção na comunidade? Se poderia esclarecer melhor a pergunta? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Estão. Estão ouvindo. Então, eu trabalho, já sou arquiteta e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui, assim, a gente tem uma política da prefeitura, mas a gente não conseguiu implantar ainda. Está bonito só no papel. E aí eu vejo que, na maioria dos casos, a atitude acaba acontecendo no meio acadêmico, né? Como extensão. Então, eu queria que vocês fizessem, não sei, de repente, como que a gente poderia trazer isso para a realidade, né? Da arquitetura fora do mundo acadêmico. Como é que a gente poderia viabilizar isso? Se vocês teriam algumas ideias? Eu acho que a gente poderia fazer... Eu vi que tem mais duas pessoas para fazerem perguntas. A gente poderia, então, fazer essa rodada de três, e aí todo mundo comenta um pouquinho. Pode ser? Então, beleza. Aline, pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Eu sou assistente social, professora de serviço social, e atualmente doutoranda em arquitetura e urbanismo, né? Aquela assistente social curiosa. E a minha pesquisa tem muito a ver com a fala de vocês. Eu fiquei absolutamente apaixonada pelos trabalhos. nesse momento em que a gente precisa de boas notícias realmente chega trazendo ar novo aos pulmões eu tenho que colocar o vídeo aqui, mas eu estou contra a luz eu vou tirar, e daí eu queria ser bem específica para Ludmila Correia e Andréia Fernandes, foram as duas apresentações que tocaram na questão interdisciplinar e aí eu peço desculpas se eu esqueci alguém já solicito que complemente a resposta das duas, se for o caso especificamente sobre o serviço social mesmo vocês comentaram que a presença de estudantes nessa equipe de assistência técnica, e daí eu tenho duas perguntas nesse sentido a primeira é quais são os limites da atuação do serviço social dentro dessa equipe interdisciplinar transdisciplinar, quiçá e pegando a segunda a última fala da Andréia Fernandes sobre a seleção das unidades habitacionais a triagem dessas unidades habitacionais, dessas famílias queria entender um pouco mais se, na verdade é uma pergunta bem específica se os profissionais do serviço social contribuem na construção são dois instrumentos que acabam por fazer essa seleção ou formulação de critérios ou não ou somente são questões referentes à arquitetura ou, e aí seria o melhor dos mundos que eu, utópica, sonhadora será, e aí é uma pergunta mesmo que as famílias do território da favela da comunidade participam também na construção desse instrumento ou seja tem aí alguma participação das famílias na formulação dos critérios que vão selecionar as unidades habitacionais para serem atendidas para receber assistência técnica é isso, gente estou aqui com meu coração quentinho de ouvir vocês falando feliz demais, viu? não cheiro e aguardo a resposta Obrigada, Aline muito bom ter vocês aqui conosco sempre Laura, pode fazer sua pergunta Oi, boa tarde eu sou arquiteta professora da Universidade de São Francisco no interior de São Paulo e aí minha pergunta acho que vai mais para você, Ludmila para a Valéria que foram apontando essa extensão universitária dentro das disciplinas assim num processo de curricularização dessa extensão eu queria entender um pouquinho melhor como é que como é que isso foi feito a Valéria falou de uma maneira que deu a entender que essa disciplina não existe mais eu entendi errado essa da projeto de atendimento comunitário e e a Ludmila essa extensão que ocorre dentro da tua disciplina de projeto ela ocorre por uma vontade sua ou seja ela é dependente do professor que assume essa disciplina ou não isso faz parte de um projeto pedagógico do curso beleza Laura vou até aproveitar e trazer também a pergunta da Cíntia porque eu acho que ela se comunica com a sua como estabelecer um compasso entre o projeto de extensão as atividades curriculares e o período letivo Cíntia você quer contextualizar alguma coisa ou já está representada aqui pela pergunta no chat sim perfeito então sou assim da Universidade Federal de Matheus também de Campo Grande inclusive minha parceira Regina está aqui já fez uma pergunta e eu concordo Ludmila que a pergunta que eu fiz se encaixa ela tem realmente uma ligação com a pergunta da Laura eu acho que é importante mas no fundo assim eu vejo que os projetos apresentados na verdade eles já tem um avanço em relação a região que a gente se encontra porque são projetos que já estão mais sólidos no sentido de chegar na ação ou seja a efetiva melhoria nacional então por isso que eu entendo a pergunta da Regina é porque como no caso de Campo Grande o projeto de extensão ligado a TIS ainda é incipiente então nós passamos por todo um processo que foi da construção da metodologia para poder aplicar a TIS então é muito recente nós ainda não conseguimos chegar na ponta que é a aplicação efetiva junto à comunidade em relação às obras e por outro lado a gente também tem um outro entrave que tem a ver com a equipe pequena e às vezes a falta de bolsas ou estímulos aos estudantes para participar e agregar a equipe e a gente ter uma massa maior de tanto pesquisadores quanto voluntários na aplicação do projeto então assim eu parabenizo pelo avanço dos projetos aqui apresentados fiquei muito feliz também com o de Vila Velha o caso da Andrea aqui onde eles trabalham um pouco de forma diferente em relação a esse desenho institucional do Atis mas e também pela costura institucional que a UNB e outras instituições já fizeram em relação a estabelecer vínculos mais fortes com as agências municipais de habitação o próprio entidade de classe o Conselho de Arquitetura e Urbanismo então é um pouco isso o contexto é nesse sentido que há realmente essa necessidade de uma costura maior e isso dentro da universidade também vai requerer o envolvimento aí tanto do ponto de vista da pesquisa quanto da prática em sala de aula porque às vezes o projeto ele não tem essa visibilidade e o atrativo quando ele não chega na sala de aula inclusive a ter uma contribuição de disciplinas diferentes e que saia de outros cursos com envolvimento de outros estudantes e graduandos de outras áreas que não necessariamente somente da arquitetura mas da engenharia do direito que é o caso de Brasília então assim eu fico muito feliz de vocês já estarem avançados nesse sentido e sei que são muitos os desafios com certeza mesmo porque a gente sabe que quando envolve a habitação há dificuldade porque não seria um aporte de recursos pequenos em termos para aplicar em obras então é um aporte um pouco mais significativo mas quando tem a participação comunitária a própria participação da instituição eu falo da academia do ponto de vista do projeto realmente é possível a gente concretizar essas diferentes de trabalho então é isso muito feliz por todos aqui pelos trabalhos apresentados obrigada Cíntia vou trazer aqui também mais uma pergunta que a gente fecha para repassar para as respostas é a última pelo que eu vi é uma pergunta da Cristiane para a Andréa gostaria de saber o porquê da opção por executar a casa inteira bom eu acho que eu posso responder da minha parte depois eu vou passando aí para os demais colegas também falarem os seus pontos de vista em relação a pergunta da Regina de como são viabilizados os projetos e as obras a gente tem várias formas de viabilizar seja via CODAB seja via arrecadações e doações que são feitas com o coletivo PANAM em relação a pergunta da Aline a gente tem felicidade de estar construindo aqui no DF uma parceria grande com o CREES com o Conselho de Serviço Social aqui do DF na capacitação o CREES tem sido bastante ativo tanto os estudantes quanto os profissionais e isso deu um ganho de qualidade no nosso processo de formação isso falando da formação que é oferecida pelo IAB que é fundamental na CODAB já tem esse papel do assistente social na seleção das famílias na priorização das necessidades mas trazer isso para fora foi um ganho muito importante e que inclusive a gente tem tido participação não só de facilitadores mas também de participantes de outros estados porque a pandemia trouxe várias desvantagens mas tem essa facilidade da gente estar se fazendo virtual porque a gente tem participantes do Brasil inteiro inclusive com muita experiência e que puderam ter esse olhar da importância do assistente social o que não é possível em muitos dos casos existe toda uma complexidade da atuação que você deve conhecer melhor que é a questão da atuação voluntária do assistente social que é uma dificuldade então tem todo um arranjo institucional que é feito dentro do CRES para justificar essa atuação enquanto uma atuação política que está favorecendo o fortalecimento da profissão de vocês mas ao mesmo tempo a gente sabe que é difícil ter o assistente social como voluntário no coletivo por exemplo então a gente tem trabalhado no caso da atuação do coletivo é uma atuação bastante restrita e tem muito dialogada nesse contexto e aí as decisões sim são feitas junto com essa equipe tem o levantamento da equipe social a entrevista social primeiro o primeiro contato com a família depois a gente vai no levantamento já conhecendo inclusive a situação da família e aí a partir disso a gente faz os levantamentos no SEUB não tem o curso de serviço social presencial só existe a distância então a gente não tem estudantes profissionais do serviço social a gente tem só da psicologia então a gente tem um grupo de trabalho que é o social então a gente tem os profissionais do coletivo que são do serviço social e os estudantes e professores da psicologia trabalhando juntos foi o máximo que a gente conseguiu aproximar em relação a pergunta da Laura da extensão que aí também tem a ver com a da Cíntia ainda não é uma decisão institucional então assim a minha turma da disciplina de projeto tem esse enfoque na habitação social mas não é válido para todas as turmas é uma opção do professor vamos dizer assim então a área que eu trabalho é diferente da área das outras turmas por exemplo e o contexto e tudo mais mas isso o currículo está em processo de mudança e isso está o professor atualmente coordenador ele é colaborador do Morada de Luz e ele é muito apoiador então ele quer levar isso realmente para a extensão nas disciplinas nessa revisão do currículo mas ainda não é realidade e eu acho que é isso em relação a equipe pequena Cíntia a equipe nossa é eu equipe então assim sou eu com os 30 alunos mas a gente conta eventualmente a gente tem feito muita oficina então assim toda semana a gente tem alguém de fora não só do curso mas de outras instituições que está trazendo alguma coisa para o debate para essa formação a gente tem um coletivo com alguns na verdade um coletivo surgiu muito a partir de estudantes que se formaram e não podiam mais participar do projeto e aí a gente acolheu no coletivo então eles continuam com a gente só que agora como parceiros pelo coletivo e isso é muito bom porque enfim continua o vínculo e além disso a gente vai fortalecendo o grupo e a gente tem tido uma continuidade muito boa dos estudantes eu tenho aluno do primeiro semestre que já está no quinto e está com a gente desde o primeiro semestre então acho que é isso do meu relato e aí vou passar então acho que seguindo a ordem poderia ser em seguida a Tereza e Orlando para comentar e a gente segue bom vou falar bom em relação a viabilização econômica acho que a Ludmilla a experiência que a gente teve da ação urbana na Jatis foi muito com parceria de outras de outros órgãos a gente também estava com parceria da CODAB na época que a gente estava fazendo então a gente conseguia arrecadar e viabilizar ali as intervenções que foram propostas e outras parcerias no nosso caso a gente não está a parte que eu e o Orlando apresentamos a gente estava trabalhando mais com essa questão da ação urbana então a gente ficou majoritariamente das nossas experiências na capacitação online que foi o primeiro a gente teve o primeiro ano e as outras duas a gente já estava em capacitação online então a gente tem um pouco menos dessa experiência nesse contexto que a gente apresentou vou só colocar uma outra questão que a Aline estava falando da assistência social vou trazer aqui só uma outra experiência que eu estou tendo agora a gente também lá no Centro Universitário do Estado de Brasília a gente também está com o nosso escritório modelo tentando nessa luta também de trabalhar com assistência técnica e eu tenho tido uma parceria muito interessante com um grupo que ele é vinculado ao GDF são servidores que trabalham se chama UAMA que é um grupo de assistentes sociais psicólogos que atuam especificamente com jovens com adolescente com pessoas em idade escolar que tem algum conflito e elas todas são mulheres então tem também pedagogo e elas têm trabalhado muito nesse sentido da percepção da casa então agora a gente está tentando fazer uma tem uma mãe que ela que é a chefe de família os filhos em situações muito delicadas e elas têm tentado fazer essas alterações da dinâmica da família pela própria estrutura da residência então apesar de não ter um arquiteto trabalhando dentro da equipe do governo não sendo um servidor arquiteto que trabalha na equipe delas elas vieram me procurar e a gente tem tentado trabalhar nesse sentido de assim às vezes a pessoa está precisando de uma autonomia financeira então será que a gente consegue uma agora por exemplo que é fazer uma extensão em uma parte da casa para conseguir um aluguel e tentar de alguma maneira aumentar o rendimento então está tendo essa vinculação nesse caso achei muito interessante porque foi o contrário a gente tem sempre procurado muito na capacitação a gente percebeu muito o quanto que a gente necessita do assistente social do psicólogo para a gente conseguir compreender outras dinâmicas da família e o contrário ter acontecido esse entendimento de que então vamos tentar começar a situação está tão delicada vamos tentar mudar esse ambiente desse espaço para ver se a gente consegue fazer reverberar alguma alteração ali na dinâmica familiar e colher alguns frutos então eu acho que essa parceria tem caminhado de uma maneira muito interessante e elas também por iniciativa própria sem essa experiência da ação urbana elas também têm feito alguns junto com os jovens algumas intervenções elas trabalham no espaço do Itapã e Paranoá algumas intervenções urbanas de apropriação cultural e de fortalecimento daquilo que já existe então essa percepção do espaço também vindo de outra profissão esse entendimento esse vínculo tem ficado bem interessante quando você falou eu me lembrei dessa experiência que tem sido bem bacana acho que é isso não sei se o Orlando quer colocar eu inclusive para economizar e para dar abertura para os demais também complementarem eu queria focar em algumas perguntas e qual me sinto mais confortável de discorrer a Daline sobre os limites do serviço social é reconfortante sabe a Daline ter o profissional do serviço social conosco aqui no caso do Instituto Federal na minha instituição de origem nós também estamos tentando fazer parceria com a CODAB na mesma lógica que a Ludmilla apresentou que a Cristiane apresentou nessas parcerias e saber por exemplo que a CODAB tem o apoio dentro da sua própria estrutura do serviço social com critérios de seleção e a própria seleção das famílias já vem selecionado para a gente dentro desse acordo de cooperação já é uma vantagem muito grande e ainda o apoio da CODAB com a equipe de serviço social que lá também é o Eu Keep que é a Rosinha na presença durante a visita para mediar comunicação e para nos sensibilizar inclusive os alunos que estão em processo de formação para entender que essas famílias têm um contexto de origem e qualquer avaliação crítica demanda entender primeiro esse contexto de origem porque isso não está presente na formação do arquiteto e sim do serviço social é muito importante para a gente muito importante pelo menos para esse meu contexto e essa minha inserção julgo como importante sobre o que a Laura falou do processo de curricularização e aí falo como professor também dessa inserção veja a curricularização obrigatória que o MEC agora obrigou acho que até o final do ano que vem alguma coisa assim não lembro muito bem o prazo cria vantagens não é porque mostra para as instituições da necessidade da inserção curricular dentro das disciplinas na carga horária ok mas ao mesmo tempo se a gente não consegue aproveitar essas vantagens se não houver os profissionais os professores que tenham interesse em atiz isso é fato porque os professores vão fazer a inserção porque é obrigatório só que dentro dos seus temas de interesse então aqui no distrito federal por exemplo o que eu tenho visualizado vão fazer projetos no parque da cidade vão fazer reforma de alguma escola que muitas vezes já está em boas condições enquanto comunidades continuam com as suas demandas porque é a origem dele o contexto de origem desse professor e de onde ele se inseriu profissionalmente então é natural que ele vá fazer esse tipo de inserção também e a atiz é um tema que historicamente é tratado como menor com desprezo muitas vezes por alguns profissionais da área de arquitetura e mesmo a gente tendo a arquitetura inserção no tema de habitação historicamente a produção modernista por exemplo de habitação está ali para provar isso só que é para nova moradia não é para atuação com as comunidades com a participação efetiva é uma outra lógica a gente não pode dizer que a arquitetura já tem uma inserção a partir das experiências da Fundação Casa da Coab lá do Perú Militado Minha Casa Minha Vida porque não tem é outra lógica tem que ter outro tipo de pensamento e agora da Cintia eu não tenho a resposta mas eu quero coordenar com a dela sobre o compasso entre o o currículo acadêmico o ano letivo e a necessidade dos beneficiários eu adoro a frase do pequeno príncipe que quando a gente cativa a gente se torna responsável então se a gente cativou o beneficiário a gente tem que se tornar responsável só que o currículo acadêmico faz com que a gente tenha uma responsabilidade dez meses por ano oito meses por ano dependendo do currículo acadêmico e que não pode ser assim a presença tem que ser constante enquanto esse cativar estiver ativo então ainda não tenho resposta para isso mas busco porque é algo que me incomoda bastante obrigado Orlando agora a gente pode passar então para Cristiane e a Patrícia comentarem também posso começar Patrícia continuando a sequência pode sim obrigada bom obrigada pelas perguntas obrigada pelo rico debate vou fazer comentários pontuais porque na verdade muito já foi contemplado me chamou a atenção na fala da Regina quando ela falou trazer a ação para a realidade assim Regina na verdade a extensão está totalmente inserida na realidade não seria extensão se não estivesse na realidade mas eu entendi que você quis dizer trazer para a gestão pública talvez só fiz esse comentário porque da mesma forma como nós das universidades e faculdades procuramos a gestão pública para viabilizar parcerias e aqui eu ressalto que para mim o fundamental são as parcerias porque efetivamente se nós não tivéssemos parcerias com gestor público com entidades de classe enfim em algumas situações com defensoria pública para as questões que envolvem direito urbanístico por exemplo se não fossem as parcerias realmente as ações ficariam muito restritas ao universo acadêmico então a minha sugestão é que talvez a instituição pública deva também buscar a universidade buscar as entidades de classe para que essa articulação que no DF viabilizou uma solidez tão grande das ações possa acontecer também com relação a linha e o serviço social nós na UNB trabalhamos em parceria com o professor na FAO nós trabalhamos com o professor do serviço social também e também entendemos que a multidisciplinaridade na atuação principalmente nessas ações voltar à população em situação de vulnerabilidade ela é fundamental então alunos de serviço social tem vindo e trazem e qualificam muito a formação do arquiteto e urbanista porque traz toda a fundamentação metodológica é a formação específica de vocês tem uma contribuição riquíssima para a nossa atuação aproximação às famílias seja no atendimento individual para melhorias seja nas ações urbanas não necessariamente como o próprio Orlando comentou se eu não me engano arquitetura não dá essa formação para aproximação para os canais qualificados os canais que viabilizam o acesso efetivamente porque não é chegar e começar a falar e o serviço social traz com maestria essa abordagem essa aproximação respeitosa que é fundamental para esses assuntos Laura perguntou sobre inserção nas disciplinas na FAO NB eu também ofereço uma disciplina que tem a temática da habitação e é uma opção minha realmente não está inserida na grade curricular nós estamos agora iniciando as discussões em função que o Orlando também comentou das exigências do MEC e é um momento concordo com ele de grandes oportunidades efetivamente agora precisamos inserir nas faculdades universidades esse debate então tentarmos evitar o que o Orlando comentou que a extensão se limite a fazer um serviço mas que efetivamente há um entendimento como assessoria como construção de cidadania no sentido muito mais amplo dessa articulação universidade sociedade e quando a Cíntia comenta das dificuldades me chamou atenção recursos bolsas enfim como você está na Universidade Federal Cíntia assim eu não posso negar que minimamente nós temos alguns canais de financiamento que talvez as particulares não tenham Fundação de Apoio à Pesquisa é um caminho que eu recomendo que é muito possível e até na articulação com os gestores públicos o fato de nós estarmos na Universidade Pública de certa forma dá uma credencial maior porque a articulação entre gestores públicos né então eu sugiro a busca por essas articulações porque eu efetivamente acredito muito nas articulações institucionais que viabilizam a totalidade desse entendimento de assessoria não somente a prestação de um serviço assessoria no sentido mais amplo de consolidação da cidadania obrigada gente então muito obrigada pelas perguntas acho que foram muito ricas eu vou tentar falar de uma forma transversal a elas então Regina Aline depois Laura Cíntia e acho que são todas né a última é da Cris então assim primeiro lugar da fala eu falo do lugar de uma professora de planejamento urbano e paisagismo então o que me chegou a lei da assessoria técnica foi a partir daí do campo urbano e quando eu levava os alunos para fazer leituras participativas em campo dentro do planejamento urbano e a comunidade participava conosco naquilo que é a feitura de um plano diretor participativo e trazendo demandas a gente sabe que o tamanho da autoconstrução no Brasil e a precariedade no Brasil é muito grande e aí naquele sentido a disciplina passava mas os problemas continuavam e eu tinha que encontrar meios de operacionalizar então essa demanda do Instituto Geraçol é apenas uma daquelas outras tantas que se eu estivesse trabalhando na universidade eu sozinho não seria possível realizar tamanha a quantidade de canais que chegam a gente precisando do projeto então assim o meu lugar da fala é este para além da habitação acho que tem todo um campo ampliado da aplicação da lei da assessoria técnica no nível do urbanismo ou do paisagismo da qualificação dos espaços precários do Brasil e sobretudo no sentido de dar autonomia para as comunidades porque quando os grupos nos procuram às vezes é para gerar emprego e renda são arranjos de profissionalização geração de emprego e renda num lugar onde o Estado não vai ou se ela espera do Estado ele é tardio a Ludmilla apontou isso muito bem ou então traz respostas muito padrões a gente tem uma metodologia às vezes do Estado no governo do Distrito Federal que traz respostas muito padrões e muitas vezes sem tanta aderência à realidade daqueles territórios populares então para mim o que é mais importante é essa metodologia ampliada de dar autonomia para aqueles segmentos todos eles e possibilitar a operacionalização de alguns projetos que se a gente dependesse do governo não sairiam ou não na escala no time que a população precisa então eu advogo muito isso uma visão ampliada não só enquanto equipe então eu dialogo com a Aline sim todos cada vez mais a gente tem a ciência de que a assessoria técnica é um espaço para todos todos precisam ingressar nesse uníssono de vozes que é a assessoria técnica não é só um espaço da arquitetura e urbanismo e também um espaço de buscar canais de financiamento e ir dialogando com a Regina eu acho a Regina que a gente não pode ficar batendo numa tecla só senão a gente vai eu acho que a gente não vai chegar onde a gente deseja chegar então essa pluralidade de canais de financiamento para mim são importantes aí desde do orçamento colaborativo como eu mencionei aqui até emenda parlamentar a própria lei os recursos pela própria lei as entidades de classe adote uma casa ou seja iniciativa privada como a Andrea nos apresentou também e por aí vai então eu acho que a gente tem que ter uma visão alargada dos canais de financiamento para a gente conseguir resolver esses imensos problemas que a gente tem para resolver né e aí dialogando com a Laura Laura eu acho que a sua inquietação é a de cada um de nós docentes porque assim eu vejo pelo menos é como eu enxergo assim que existe o time da disciplina e existe o time da assessoria eu acho que como o Orlando observou tem uma responsabilidade muito grande por detrás disso para vocês terem ideia assim acho que desde aquelas ações todas que a gente apresentou e elas tendo sido concretizadas elas ainda geram um retrabalho parece que o trabalho não acaba não é uma ação que pronto acabou é uma obra completa é muito processo então muitas vezes o aluno já está lá na frente mas o processo daquela necessidade ainda continua então assim eu acho que é possível colocar eu falo do lugar da fala de um professor de planejamento urbano e paisagismo acho que é necessário e tem um corpo muito forte de atuações dentro do ensino mas eu acho que algumas atividades extensionistas elas se viabilizam num time que muitas vezes não é o time de uma disciplina elas requerem um trabalho ampliado então eu vejo que são pelo menos é como eu tento conduzir eu acho que tem coisas que eu consigo encaixar numa disciplina mas tem coisas que eu preciso separar da disciplina porque eu sei que o cronograma para conseguir chegar o resultado almejado ele é muito mais lento do que aquela aquela situação da disciplina obviamente repetindo falo do lugar do urbanismo e do paisagismo considerando esse outro espectro da assessoria técnica que eu escolho que é o urbano e assessoria aos grupos de economia solidária eu espero ter respondido aí as inquietações que são de todos nós um abraço a todos Obrigada Patrícia vamos passar agora para a Valéria realmente é engraçado que cada um vai falando vai dando uma inquietação e a gente se vê na fala de algumas questões de cada um acho que eu vou responder principalmente a Laura a Aline eu gostaria até de estar mais nessa questão do serviço social a gente ainda tem dentro da posição nossa lá no caso de universidade instituição privada então a questão é o que é possível fazer ali dentro então para viabilizar o escritório modelo a gente conseguiu via um processo de financiamento da FAPDF para conseguir viabilizar dentro da instituição a forma que começou a ser executado foi porque projetos de atendimento comunitário não é o interesse principal mas foi a forma que a gente conseguiu iniciar então assim o que é possível começamos por aqui para ir conseguindo andar no que é possível então a gente vai construindo e são processos de construção dentro de vários é como se fosse vários fatores internos então como viabilizar isso dentro da universidade no caso que a Laura perguntou a disciplina isso no caso para a gente ajuda porque a disciplina faz parte a disciplina de PAC ela faz parte do processo pedagógico do curso mas a gente tem várias questões internas da universidade para serem vencidas a disciplina não acabou porque eu estava falando em cima do que foi feito antes da pandemia por conta da pandemia a gente teve que fazer uma revisão Laura do que que o que que dava para fazer então a pandemia cerceou a gente em muitas coisas então assim dentro do contexto de universidade particular às vezes é que a Cristiane falou nessa questão das parcerias a gente vai tentando parcerias e vai tentando assim o inicial foram os projetos esses projetos de atendimento comunitário para conseguir chegar nas comunidades então assim a disciplina atende as famílias mas é lógico que fica muito aquém de um trabalho que deveria ser continuado o que a Aline falou a questão do serviço social então até o exemplo que eu trouxe ali não era uma das famílias que teria um caso de uma demanda maior há outros casos que os alunos conseguem atender mas às vezes a gente não consegue no âmbito da disciplina desenvolver então a questão aqui é como construir com o que a gente tem viabilizar isso então por exemplo no nosso caso a gente está querendo viabilizar que o escritório modelo consiga continuar e aí a gente faz a parceria com a disciplina mas é assim o que eu tenho dentro do contexto que a gente está desenvolvendo aqui o que é possível viabilizar para fazer realmente esse trabalho e uma coisa que tem a gente aqui acho que no DF tem conseguido muito com a questão da Atis essa rede com as instituições então a gente às vezes ali a gente se sente só mas a gente vai conseguindo com um pouquinho de cada um obrigada Valéria agora vamos passar aí para a Andréia obrigada eu adorei as perguntas eu achei assim brilhantes adorei a pergunta eu vou começar para o Regina eu acho que espero que ela esteja aí eu ainda Regina eu entendi que você é da prefeitura do Mato Grosso correto? eu acho que ela não está Andréia ela respondeu aqui no chat deixa eu ver eu sou arquiteta desde 2017 mas eu continuo como acadêmica da UFMS e aí dessa forma que eu atuo na extensão ainda com a professora Cintia eu sou acadêmica de geografia atuando na arquitetura e aí eu me sinto engessada eu me sinto bastante engessada como autônoma tentando trabalhar eu não consigo essa viabilidade porque existe uma política na prefeitura ela está bonita no papel só que ela não foi implantada excelente agora eu entendi a articulação aí eu vou te responder eu vou te dar caminhos tá bom Regina? eu faço parte do IAB Espírito Santo e de um grupo chamado BR Cidades então o caminho que a gente escolheu é montar grupos para viabilizar a ATIZ aqui na nossa região em Vitória no Espírito Santo então a gente articulou um grupo para poder fazer essa implementação eu sugiro que você busque o IAB aí no Mato Grosso para montar esse grupo de trabalho eu não sei se o BR Cidades está aí também mas essas duas entidades são importantes para você montar um grupo de trabalho para viabilizar a ATIZ via poder público que é essa nossa meta em Vitória o nosso grupo já está trabalhando aí para poder pegar a lei ATIZ e transformá-la regulamentá-la a nível municipal porque a lei é uma lei federal e ela precisa ser institucionalizada a nível municipal então ela precisa ser regulamentada pela Câmara dos Vereadores mas para isso você precisa se vincular a um grupo até a sua universidade para desenvolver um projeto ATIZ então ATIZ só vai acontecer se a gente colocar aí para trabalhar através de grupos entidades e organizações existem experiências no Brasil que já dão certo tá bom Regina o escritório público de Salvador da Prefeitura Municipal de Salvador eu estive lá em 2019 eu passei dois dias com eles lá no Imersão eles já fazem isso brilhantemente eles são premiados o escritório público de projetos da Prefeitura de Salvador a Prefeitura Municipal do Conde já está trabalhando com ATIZ via poder público articulando outros escritórios e a nossa grande experiência aí que a gente tem da CODAB que é conhecida e que já faz isso muito bem articula vários profissionais outra coisa além dessas entidades o IAB do Mato Grosso o BR Cidades do Mato Grosso verificar essas experiências de Salvador então são caminhos Regina que eu estou te dando que funcionam muito bem meu doutorado é em habitação social e se a gente não se articula a gente não consegue aí colocar para trabalhar e a gente fica meio triste eu sei do que você está falando então são caminhos que eu te dou tá bom a gente tem a cartilha de Santa Catarina a cartilha do CAO Santa Catarina que ensina como implementar a ATIZ e também tem a cartilha do IAB o IAB Nacional de 2010 que também vai te auxiliar então são referências que eu acho que você aí também vai vai te ajudar eu gostei muito da pergunta da Aline Aline a gente ouvir uma palavra de todos os grupos que eu anotei aqui no meu caderno que eu estou em casa que eu gostei muito todos falaram aí de problemas em relação ao trabalho comunitário houve uma palavra aí da questão de engajamento problema com processo participativo então Aline como assistente social eu vou responder sua pergunta mas vou falar algo antes esse país perdeu muito em participação popular e social nos últimos anos então engajar pessoas está cada vez mais difícil e engajar as famílias para participar do processo do processo do projeto de extensão e da ATIZ está mais difícil então está muito difícil porque nós arquitetos a gente inseriu a ATIZ como debate como discurso mas eu acho que a gente esqueceu que a gente precisava chamar essas famílias para explicar para elas o que é ATIZ eu acho que está faltando isso e eu trabalho em ATIZ há cinco anos com famílias diretamente e eu posso falar com toda a propriedade a gente não é reconhecido nos territórios é difícil a gente entrar sem articulação sem grupos organizados sem entidades para você ter ideia assistência social eu tive na quinta casa que eu fiz que foi a última em 2019 então eu tive assistência social uma assistente social através de uma entidade de uma parceria então para encontrar a família era difícil para engajar a família trabalhar através de mutirão com a participação na obra da família é complexo é claro que a autogestão em São Paulo ela é brilhante eu jamais a autogestão dá certo os mutirões de moradia eu não estou falando dessas entidades organizadas eu estou falando de pessoas físicas que a gente tem trabalhado então o que a gente faz arquiteto na ATIZ a gente tenta construir um tempo para essa família a gente tenta falar com ela olha eu vou reformar sua casa durante quatro meses mas o que a gente quer é inserir processos planejamento a gente quer inserir projeto e essas famílias que autoconstroem há mais de 50 anos porque a autoconstrução no Brasil na verdade não tem 50 anos tem mais de um século elas não estão acostumadas a ter alguém que fale para elas o tempo da obra elas não estão acostumadas a ter alguém que fale para elas de cronograma de quanto vai custar então esse ator entrou na história muitas vezes sem consultar essas famílias então a gente para fazer ATIZ a gente precisa inserir nesse processo essa conscientização e é uma questão de um desafio que eu boto aqui nessa mesa fazer ATIZ mas a gente precisa engajar nesse país melhor levar a participação então o assistente social ele é fundamental eu acho que não tem limite o assistente social tem que estar no projeto ele tem que ser pago pelo poder público inclusive eu acho que ele tem que estar no processo a prefeitura aqui de Vitória tem assistente social trabalhando na secretaria de habitação eu conheço uma brilhante a seleção das nossas famílias é um processo que depois eu deixei o site eu deixei o site vocês podem consultar lá como é que é o processo de seleção tem um processo longo existem critérios muito um deles não é só ser mulher ou ser idoso é também a família não está envolvida com questões ilícitas porque a gente vai fazer obra na família a gente precisa que essa família esteja engajada as famílias não participam a linha da construção porque essas famílias tem que pagar conta elas precisam trabalhar elas precisam levar o filho na escola então essas famílias não estão acostumadas a fazer obra durante a semana e nós queremos fazer obra durante a semana mas essas famílias não tem tempo para isso então é isso que a gente tem que aprender nesse processo produtivo essas famílias elas precisam pagar as contas precisam trabalhar e de repente a gente chega na casa delas e quer fazer obra durante a semana e eu aprendi isso aí durante o meu tempo que a gente precisa realmente entender esse processo outra coisa para encerrar é a pergunta de Cristiane Cristiane por que que a nossa opção de executar a casa inteira eu vou te explicar por que primeiro é o objetivo e o modelo que a gente constrói de projeto um projeto de de Atis ele tem vários modelos diferentes a gente optou por esse modelo da seguinte forma eu vou te explicar primeiro que o modelo é para famílias que não teriam condições nunca de ter uma casa dessa que eu te mostrei na foto a família jamais teria condições de fazer uma reforma esse é o nosso primeiro parâmetro são famílias pobres são famílias que sobrevivem com 500 reais por mês esse é o perfil segundo essa família ela ganha pouco então ela mora precariamente é a regra básica no Brasil o Brasil é o seguinte o problema habitacional é renda a gente sabe disso as pessoas não tem casas melhores porque não ganham o suficiente para pagar ali um arquiteto e um profissional então se essas famílias moram precariamente Cristiane se você tentar consertar o telhado ele vai cair então se você não consertar o telhado vai continuar chovendo então a gente precisa a gente começa a conectar os componentes na obra então a gente fala o seguinte peraí como é que eu vou consertar o telhado e vou deixar o banheiro precário como é que eu vou deixar o vaso vazando e a pessoa não tem caixa d'água e vou embora então é a nossa percepção é por isso que a gente escolheu a casa completa não dá para fazer componentes na precariedade na precariedade extrema não dá então se você bater uma parede e demolir cai o telhado se você pegar e não resolver a área de serviço não tem jeito então foi a nossa aí a nossa prioridade aí o que a gente priorizou tá bom obrigada aí pela oportunidade obrigada a todos obrigada Andréia queria agradecer demais todas as apresentações e também as perguntas que trouxeram novas reflexões para a gente vou fazer aqui algumas considerações gerais sobre o que foi falado nessa segunda rodada a gente já está nos nossos últimos minutos último minuto literalmente mas assim relembrar que a gente na verdade a gente está construindo ainda engatinhando nesse processo da assistência técnica aqui no Brasil mas a gente tem experiências como já foi falado que datam de mais de 50 anos nessa questão da assessoria aos grupos organizados às comunidades Rio São Paulo e diversos outros municípios que têm essa história de atuação para além da escala grandiosa da produção educacional desse atendimento individualizado e uma questão que eu acho importante é a gente sempre olhar para esse passado às vezes a gente esquece que tem uma história tão grande que já ensinou tanta coisa para quem veio depois e que é importante a gente estar sempre relembrando e resgatando porque muita coisa vai sendo construída cumulativamente é um ponto muito importante a questão das parcerias acho que está muito claro na fala de todo mundo que sem parcerias a gente não faz nada entre entes entre as áreas então a gente precisa trabalhar coletivamente a assistência técnica ela torna o trabalho coletivo fundamental a gente hoje na capacitação a gente tem 40 facilitadores envolvidos de diferentes instituições de diferentes áreas e que estão voluntariamente praticamente o ano inteiro tem folga ano natal ano novo mas assim praticamente o ano inteiro envolvidos nesse processo e pela causa a gente trabalha realmente com muito voluntariado ainda a gente precisa realmente tornar esse processo todo uma política pública não só local mas nacional para que realmente as pessoas possam ser remuneradas que é isso que a lei prevê que haja uma remuneração que seja gratuito para o morador mas que não tem que ser necessariamente voluntário então esses arranjos de como fazer isso viabilizar tem que ser interinstitucional como a Andrea colocou aí aqui no DF a gente está no processo de construção também do nosso escritório social do IAB a partir de toda essa articulação que tem sido construída entre as diferentes entidades a gente está em diálogo com inclusive o CAO BR temos conversado também com a UAB porque tanto o IBDU quanto a UAB tem trabalhado conosco na questão da formação em regularização fundiária que é um gargalo como a Patrícia colocou aí a gente ainda consegue atuar diretamente com o Estado na questão da melhoria habitacional mas nas questões urbanas o máximo que a gente consegue são intervenções pontuais mas como que a gente consegue realmente incidir nessas políticas e nesses processos de regularização fundiária de planejamento participativo para que isso não fique só na academia ou só em processos pontuais ou que às vezes são tão morosos porque não tem aquele recurso necessário que quando consegue o recurso aquele processo já tem que ser todo rediscutido então como que a gente consegue aqui no DF pelo menos viabilizar essa ampliação da atuação em atins para as questões urbanas também já que a gente tem tantos entrados na questão da regularização fundiária um outro ponto muito importante que a gente tem visto vários estudantes que se formam e tem iniciado as suas práticas em assistência técnica montando os seus escritórios enfim a gente tem a partir dessas experiências de capacitação um crescimento muito grande especialmente nos últimos dois anos de atuação e a gente vê que é muito fruto desse processo não só de formação geral de jatis etc mas dessas instituições universitárias que vão fazendo com que esse tema seja fomentado e discutido dentro da universidade eu já tive vários casos de alunos que queriam desistir do curso porque não quero ser arquiteto para fazer isso que todo mundo fala que é o que o arquiteto faz e aí quando descobrem a atins descobrem o universo e aí se redescobrem no curso e se apaixonam e não querem fazer outra coisa da vida a questão do time da disciplina é um desafio para todo mundo da minha parte o que tem permitido a continuidade é justamente essa parceria com coletivos e com entidades para fora da universidade e do governo porque independente de como está o processo no governo ou do semestre seletivo da faculdade a gente mantém a continuidade nas ações felizmente eu trabalho em equipes então os alunos não trabalham sozinhos em projetos então em toda equipe eu sempre consigo alunos que trabalham voluntariamente nas férias para dar continuidade a essas ações e aí a gente vai descobrindo esses arranjos para realmente não quebrar o vínculo e que eu diria até que é o mais talvez o mais efetivo para esse engajamento comunitário para essa mobilização comunitária é a gente ter de fato uma inserção naquele grupo com aquele grupo e naquela comunidade porque isso é o que vai criar os vínculos por exemplo para de repente o nosso grande contribuição não ser necessariamente uma reforma que de repente daqui a pouco não atende mais a necessidade daquela família porque as necessidades mudam muito mas uma família uma mulher chefe de família que descobre que ela pode sozinha por exemplo sentar uma soleira na sua casa um piso na sua casa e que ela não depende de alguém para resolver uma emergência ali na vida dela então são processos de emancipação mesmo e que a gente vai construindo nesse diálogo contínuo e que é muito difícil a gente abdica dos nossos finais de semana etc para estar nessas ações mas realmente é uma causa e que todos nós que estamos aqui não estamos porque o pernículo pede para a gente dentro da instituição pelo contrário porque a gente acredita nessa causa e a gente faz isso assim como algo que a gente enfim tem como perspectiva de vida mesmo então assim eu queria agradecer demais realmente pela troca que a gente tem mas esse momento convidar agora enquanto IAD para estarmos juntos novamente esse ano todas as instituições inclusive para fora do DF também podem entrar em contato com a gente a gente tem sempre a possibilidade tanto como participante quanto como facilitador dentro da disponibilidade porque a gente acredita que é isso que vai realmente fazer dar continuidade nas ações e a gente trabalhar conjuntamente se fortalecendo aprendendo junto e fazendo cada vez mais para mais gente se assim permitir alguém gostaria de fazer mais alguma colocação a gente a gente pode encerrar Cris nossa coordenadora oficial bom então agradeço coordenadora no Enampur 2019 já fica lá aí para o próximo do próximo evento quem vai assumir exatamente vem lembrar exato André já vai ser doutora viu Andréa eu acho que Andréa vai se candidatar pois é eu acho eu voto aqui dá trabalho para caramba vai ser uma articulação maior eu vou ter que me despedir que eu tenho que trabalhar agora vocês foram ótimos vocês tem que vir dar palestra aqui para nós vocês foram maravilhosos gente vamos e venha eu vou visitar a família vocês vou fazer a minha imersão aí eu fiz lá em Salvador eu vou fazer aí ótimo venha mesmo eu vou mesmo vem eu vou pousar aqui depois que eu for vacinada eu pouso aí nesse nesse canal vocês vão ver combinado estamos aguardando ansiosamente eu quero conhecer a Cristiane de perto a experiência da Univer eu quero conhecer de perto eu gosto de ir eu fui lá em Salvador adorei eu adoro vou aí conhecer vocês Valéria adorei gente deixa eu ir embora que eu tenho que trabalhar gente os participantes obrigada obrigada mesmo obrigada a todos boa tarde tchau boa tarde gente obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto